Onde que um menor foi apreendido com arma e drogas? Traz a informação pra gente, Michel Andrade. Pois é, Flávio. Agora falando com você aqui da Delegacia do Menor, né? Onde esse menor foi apreendido cometendo um ato infracional. Ele foi trazido aqui para a Delegacia do Menor com todo esse material que eu vou mostrar agora aqui a vocês, tá? Quem fez a prisão foi o pessoal do BEPTU, o batalhão ali de turismo da área da praia. Foi no alto plano. Começou tudo no alto plano. Daqui a pouco eu vou explicar o desenrolar. Aqui tá a maconha pronta já pra venda, certo? Já está aqui embalada. Aqui nós temos pedras de crack, né? Possivelmente aqui essa droga análogo a pedras de crack. Tá aqui dentro também desse recipiente. Como esse dinheiro trocado aqui que caracteriza, claro, o tráfico de droga. Além disso, nós temos aqui cinco munições intactas e esse revólver aqui calibre .38. Eu vou conversar agora com o Tenente Thierry, que fez a apreensão do menor. Como foi que vocês receberam essa informação? Vocês estavam na comunidade fazendo rondas pra uma outra coisa e descobriram, acabando aí, pegando o rapaz e traficando. Isso. Nós estávamos em diligências em virtude de um mandato de prisão, que nós tínhamos cumprido um pouco mais cedo, de um indivíduo que estava furtando e foi preso pelas nossas guarnições. Na consulta, nós constatamos que ele tinha um mandato contra ele. Nós fomos até o local em que ele morava, pra pegar documentos e roupas pra ele. E quando nós chegamos à comunidade de São Domingos, no Altiplano, que é onde ele morava, nós nos deparamos com o menor na frente da comunidade, praticando o tráfico, né? Ele estava com o dinheiro trocado e algumas substâncias similares à droga. E quando ele foi interpelado, quando ele foi abordado, ele mostrou onde tinha mais do material escondido, bem nas proximidades de onde ele estava. E essa arma de fogo, onde é que foi encontrada? Bem, depois de constatado o tráfico de drogas lá na comunidade do Altiplano, nós fizemos diligências até a comunidade do Timbó, onde o menor de idade mora. E foi lá onde foi encontrado o revólver de calibre 38 no interior da residência dele. Bom, Tenente, ele falou alguma coisa pra vocês na hora da abordagem? Você já teria sido apreendido outras vezes? Ele nunca foi apreendido, ele tem 15 anos. E ele estava valendo o tráfico, segundo ele, pra sobrevivência. A questão da sobreviver, né? Como se fosse um emprego, né? Uma saída, mas é um emprego errado, né? Isso, exato. Não tem saída desse mundo, né? É uma pena que ele tão cedo já esteja envolvido nesse mundo e tão profundamente, né? Nós vimos que é um revólver difícil de encontrar nas ruas, um revólver robusto, é uma quantidade bem relevante de entorpecentes. Então, a gente já vê que ele já está envolvido há um certo tempo. Deixa eu agradecer aqui ao Tenente Thierry, que é do pessoal do Batalhão de Turismo. É como o Tenente falou e eu vou aqui mostrar até pra vocês, ó. Tem razão quando ele fala que é um revólver potente. Três janelas aqui, ó. Tá vendo? Reforçado. E as munições são as mais potentes também, a munição Holly Point, que faz um estrago grande quando atinge aí uma das vitas. Mas além de todo esse material que foi encontrado com esse menor, né? Primeira vez apreendido. E como eu dei um conselho da outra vez a um menor que foi apreendido também lá na Flagrantes, essa vida não dá certo. É melhor estudar, trabalhar, procurar as oportunidades, porque eu tenho certeza que a gente encontra oportunidades melhores do que essa que nós estamos mostrando aqui, tá bom? Eu volto com vocês aí nos estúdios da TV Tambaú. Obrigado, Michel. Mostra aí as imagens das drogas, Aléa. Olha a droga em cima dessa mesa. É inacreditável a gente pensar que tudo isso estava com um menor de 15 anos de idade. Uma arma, uma arma robusta. Olha só, uma arma perigosíssima, com estrago enorme, letal. Qualquer contato, qualquer contato em relação a um tiro de uma arma dessa é letal. Agora, vem cá, um menor. Não tinha passagem pela polícia, não tinha nenhuma apreensão, nada em relação a ele. Mas nenhum menor consegue uma arma como essa se já não tem um envolvimento com o tráfico de drogas há algum tempo. Começa com um radinho, depois vai para um revólver menor, depois passa para uma pistola. Depende da hierarquia. Como é que ele vai passando de fase no envolvimento com o crime? Conforme o nosso querido Michel falou, é muito, muito triste a gente ver um adolescente de 15 anos de idade que optou por isso. Aí fala assim, ah, não tinha saída. Tem, tem saída sim. Uma série de cursos, pessoas que podem ajudar, uma série de lugares que ele pode procurar, que possam encaminhar para um trabalho, para um estudo. Isso aí não é saída. Sabe por quê? A gente está falando dele agora sim, ó. Mas se continuar, a gente vai acabar falando sobre ele no IML. É muito triste, uma situação muito delicada em se tratando de um menor, de 15 anos de idade. Mas como eu prometi, a gente vai voltar a falar do vazamento ali no bairro também.